Oi gente maravilhosa, meu Deus a câmera tá suja. Oi gente maravilhosa. Gente, nós estamos no aquário de Itaquera de novo, não especificamente agora que a Kelly vem num lugar mais perto, perto dele, mais distante um pouquinho, enfim, do lado dele tem que andar um pouco, é, pra olhar umas plantas, e aí a gente vai gravar o que que for acontecendo aqui, né, pra vocês. Estamos aqui nesse lugar vendo as florezinhas agora, olha que coisa mais bonitinha, é bem diferente, né, muito legal. A Kelly, mas a Inara tá lá na frente, a Bianca tá aqui, e levando a Tiffany. Nossa, é muita flor gente, tem vontade de levar tudo, mas eu não sei cuidar. Ai que coisa fofa, existe dessa grandona, né, aí pequenininha, coisa mais fofinha. E essa, olha a cor, que linda, branca com vermelhinha, ai perfeita. Uns detalhes dessa aqui, meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa, eu só sei falar isso gente, porque é lindo demais mesmo. A Kelly falou que a gente tem que comprar isso aqui lá pra rosta da minha sogra, quer dizer, ela quer a flor, come mosquito, como assim gente, que doideira, que legal. Ah, o mosquito entra e ela fecha? Ela se alimenta, não posso fazer assim com força, né, mas é, ela se alimenta do mosquito, muito legal, é R$44,90, não é caro não. Quem sabe a gente volta aqui depois, mas levar. Ah, esses aqui, esses aqui também comem os bichinhos, carnívora, é. Que coisa linda, parece até de mentira. E essa, meu Deus, parece azul, mas é roxa, bem escurona, que coisa linda. E Kelly, o pessoal já tá com saudade de você. Oi. E achou que você queria? Cajamanga? Não, não tenho, não tenho. Ah, você perguntou? Queria mudar de cajamanga. Ah, gente, olha, babosa, é bom pro cabelo. Já passou, Kelly? Lá na chácara da minha mãe tem uma imensa, tanto, 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 um ser enorme. Temos que a folha é grossona, largona. Minha mãe tem enorme. Ah, hoje até a filha dela vai aparecer. Ah, hoje vai aparecer. Ah, tipo. Eu? É? Eu? Gente, olha só o que encontramos aqui. A Vanessa, minha seguidora. E não é a primeira vez que a gente encontra com ela, né, amor? É, ué. Na verdade, ela foi encontrar com nós a primeira vez. É, foi no encontrinho aqui que a gente fez no shopping com a gente. Que é a pessoa. Oi, gente, maravilhosa. E a filhinha dela, essa princesa, como que a sua nome é? Camille. Camille? Ou Camille? Camille. Camille. É de Ramille. E a gente estrambou aqui, ó, gente, que coisa mais boa, caralho. E ele é o seu esposo? E o prazer foi tão do meu, imagine que, meu Deus, ganhei, ganhei meu do menino. Gente, comprei um espetinho de morango com negócio aqui dentro, negócio por fora, como é que chama? Bendoim. Ó, menininho. E ficamos ali conversando um pouquinho com a seguidora, foi muito, muito legal. Vou morder aqui pra vocês verem, ó. Hum. Olha que lindo, gente. Ai, tem no foco. Aí, ó. Hum. Maravilhoso. E agora eu pedi um tempurado. Vou pegar ali. E uma panda e a Nara pra pedir comida. É. Vou beber uma aguinha. Mas eu comprei mais pra dar pra tipo. Beba água. É, tipo. Aí tem outro copinho aqui pra gente beber, se a gente quiser. Tadinha, tava com sede. Ah, nem tanto. Não, 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 sim, nem. Nem que é bom. Mamãe vai deixar aqui, que tem nojo mais embora. Se eu tivesse um pouquinho, ela molhou a boca, né? É. O que que é? Não, você tá gostando do pacê? Pode subir não, viu? Pra quem não conhece, porque é japonês. E é aquele que apresentou pra gente. Um negócio cheio de camarão e de legumes. Eu não gosto muito de camarão, mas assim, eu achei que combinou. Vai querer comer muito? Não. Tô com pão, não. O ambiente tá cheio de um pastel que não comeu num... Um não, dois. É, dois. Dois e um pedaço que... Alguns mordiram porque um caiu no chão. Era um a doze e pouco a hora que você comeu, né? É. E agora é o quê? Um par? É, por isso. Mas aqui os pastéis tem os negócios também, né? Os repolhos com tomate, se a gente coloca junto. Aí vem um pastelão. Bom dia, dia seguinte por aqui. Estamos em casa. Ontem a gente passeou lá, depois a gente ficou aqui de boa. Não gravei mais pra vocês. E voltei por aqui, dia seguinte, né? Gente, ontem eu tava gravando pouca coisa, vocês viram, né? Gravei bem pouquinha coisa lá, porque eu já gravei um vídeo lá também. E a gente tava mais curtindo, sabe? Aquele momento que a gente quer mais curtir do que gravar. Realidades, né? E eu vou deixar o vídeo aqui no card do dia que eu já fui lá e gravei mais detalhes. Se vocês gostaram do outro vídeo, quiser que eu grave mais, vocês me falem que a gente vai lá e grava mais detalhes, grava um vídeo mais específico. Mas eu acho que vocês não vão querer não, né? Não sei. Não sei. Vocês me contem aqui nos comentários. Vocês tem que deixar nos comentários, senão eu não vou saber, aí eu não vou fazer. Tá bom? Enfim, gente. Agora vocês não sabem o que me espera e o que vocês vão ver. Uma bagunça. As nossas roupas estão todas bagunçadas. Tem roupa limpa e eu preciso dobrar? E umas roupas sujas no cantinho ali, que eu preciso colocar pra lavar. Aí eu vou separar. Preciso pôr o celular no silencioso também. Aí eu vou separar tudo certinho. Vou dobrar as limpas. Vou dar uma organizada. E vou mostrar pra vocês. E vou ir respondendo umas perguntinhas com vocês, tá bom? Perguntinhas assim, que estão sendo perguntadas aqui no canal. Que eu tava dando uma olhada pra acabar de dar coração nos comentários lá da comunidade. Porque quando eu coloco foto lá pra responder comentários, eu dou coração em todos os comentários de perguntas, tá? Não consigo responder todas, mas eu dou coração porque aí eu pedi pra vocês fazerem perguntas, né? E eu vi que algumas perguntas é importante eu responder pra vocês. Uma que eu queria ter respondido há muito tempo. E aí eu vou fazer nisso e vou responder, tá? Eu vou contar qual que é. Deixa eu mostrar pra vocês a zona que está aqui. Ó, a gente dormiu aqui, né? A Tifinha tá ali enrolada na coberta. Coberta, essas coisas, a travesseira. A Fabiana tá ali editando, como vocês estão vendo no computador. E aqui, ó, tá a baguncinha de roupa. Essas roupas aqui estão tudo limpas. A gente colocou essas aqui em cima depois que secou. E as ali do cantinho tá suja. Aí eu vou separar. Porque ninguém me aguenta mais essa zona, né? E vocês não merecem também, não precisa ver isso. E depois... Hã? Eu vou dobrar, eu vou dobrando. Você vai separando, eu vou dobrando, né? Tá, eu vou separar, eu vou pôr aqui e você vai dobrando, né? A Fabiana vai ler também as perguntas pra mim. O que que você fez? Não vai esquecer, vai colocar meu vídeo sem querer, é automático. Ah, e vem fazer barulho. É, eu vou te mandar os prints aí pra você ler, porque o meu celular tá carregando. E aí E aí E aí E aí Bom, a primeira pergunta, amor, para você é Qual o nome da sua mãe e se ela dá bem com a esposa do seu pai? Ela foi a Renivan Mendes que curtou Renivan Mendes Então, eu estou respondendo essa por também consideração às pessoas novas Que estão chegando por aqui e não sabem, né, disso Gente, minha mãe faleceu quando eu tinha 3 anos de idade Ou seja, eu não tenho mãe Então não tenho o que dar certo, né, com a esposa do meu pai, eu não tenho mãe E minha mãe chamava Jezimar Porque minha mãe faleceu e tem muita gente que não sabe Acho que eu tenho mãe, mas eu não tenho contato com ela e tal E tem um vídeo aqui no canal que eu conto toda a história Minha mãe morreu de acidente de carro Foi uma história muito triste Foi, assim, um acontecido, né, muito triste E a história em si, ela é muito triste Se vocês tiverem interesse em ver, é o vídeo que fica em destaque aqui no canal Para as pessoas que chegarem, né, me conhecerem Mas eu sei que tem gente que não assistiu ainda Então eu vou deixar no card para vocês e depois na tela final também Bom, então não falo muito sobre esse assunto Porque não, realmente não tenho o que falar E também ficar lembrando, né, desse momento não é legal Bora drobar roupa Drobar Vou pôr aqui, gente, Fabiana vai dobrar Depois nosso sucesso, parece que tudo busca a vaga A Stephanie A Aline Loureiro E, deixa eu ver, Crise Perguntou quanto é paga de aluguel no AP em São Paulo E se paga condomínio também ou se está tudo incluso Essa pergunta eu não respondi antes porque eu realmente esqueci, gente Eu podia estar expandindo para vocês há mais tempo, né Mas a gente esqueceu E vocês estão perguntando quase sempre Tanto que nesse lugar teve três pessoas perguntando E a gente paga R$1.050, né amor? É Eu sempre confundo se é R$1.050 ou R$1.100 É Mas R$1.050 com condomínio tudo incluso Taxa de condomínio tudo incluso E o gás também É, e o gás encanado também Aí tem por fora luz, internet, internet óbvio, né E água por fora, né E nessa eu já vou responder Que vocês perguntam também sobre questão se a Inara ajuda nas despesas E sim, gente, ela ajuda, é tudo dividido em três, tá Pra não ficar injusto, tipo, dois Porque eu, mas Fabiana, moço um, né Que nosso dinheiro é junto Mas a gente não vai dividir, tipo, entre nós um e ela um Não, a gente divide em três Eu, ele e ela Aí nós pagamos duas partes Que é eu e ele E ela paga uma parte que é ela, né Vocês entenderam? Só pra ficar claro aí Ela ajuda assim Ela não ajuda, ela paga a parte dela, né Normal Que foi o que a gente combinou desde sempre, né amor? É É tipo, gente, são pouquíssimas perguntas É, mais uma só eu acho, né Ou mais duas Coisas assim que eu achei legal responder pra vocês Porque ainda não comentei Ainda não tinha comentado sobre Ai, tô dobrando a roupa Mas eu tô Não vou dobrar agora não Vou colocar separado aqui Pra mim dobrar depois Ai, coceiro, parece A Márcia Vieira perguntou Oi, Nara Adoro acompanhar vocês Ainda mais agora nessa nova fase em São Paulo A minha pergunta é Está nos planos de ir morar fora do Brasil? E se sim, qual seria o país a escolher? Um grande beijo Muita prosperidade e sucesso Amém Beijo Beijo Muito obrigada aí pelo carinho Não só por você, mas pelo carinho de todo mundo, né Tá, gente? Muito obrigada pelo carinho de vocês Então, não está nos planos A gente sempre falou Que eu tenho vontade de viajar pra fora Tipo assim Se um dia a gente tiver a oportunidade Sim, talvez a gente mora Mas não está nos planos Agora mais ainda, né Porque a gente precisa ficar aqui Pra visitar minha sogra Pra cuidar dela Então não está nos planos Fora de cogitação, né É isso Só Né Só isso, né, amor? É Não está nos planos Responder E futuramente, talvez sim Mas agora não É Bem futuramente, gente Não Realmente não tem nada Tipo assim Ah, vamos tal Tal data Vamos mudar pra fora Do país Nada não Aí ela falou também Qual o país que a gente moraria? Perguntou a minha Aham Não sei Estados Unidos? Ah, não sei Tipo assim Isso depende muito, né De como tiver o mundo Até lá É, depende do jeito O jeito que o país está Tudo assim Porque Tem país O país que é bom também Né É Meu Deus Ai, puse uma coisa aqui Pra perguntar Meu Deus Tão de roupa menina É só Até agora Estranhar o gosto da comida É diferente da comida mineira? Manda beijo Gosto muito de vocês Beijo Beijos E Deus abençoe pelo carinho Gente, ó Vou falar minha opinião E por favor Não leve pro pessoal Tá Se a sua comida for boa Maravilha Querem comer em sua casa Mentira Gosto é gosto também, né Gosto é gosto A gente não gostou muito Eu já até comentei Sobre isso em algum outro vídeo Mas a gente não gostou muito Do tempero que usam Aqui em São Paulo, sabe Eu acho que é cominho Tipo assim A Kelly A comida da Kelly É maravilhosa E ela é de São Paulo Ela é paulista E a comida dela é gostosa Ela usa sim Esse tempero Porém Ela não usa em excesso Ela usa uma quantidade Fica um gostinho Mas fica um gostinho De alho De sal ali Que é o que a gente gosta também Agora tem lugar Que a gente só usa Esse tempero Eu acho Eu não tenho certeza Mas eu acho que é cominho Porque é forte E teve uma pessoa Que me falou que é cominho E eu senti o cheiro E parece que é mesmo O cheiro do tempero E lembrando o gosto da comida Sabe Mas foi até na feira Você plantou eles Qualquer hora E elas até falaram Até a moça Até a moça falou que eu gosto Não sei se ela não é daqui Mas ela falou Ah também não gosto desse tempero E gente Eu não gostei Da maioria dos restaurantes aqui Mas sempre que a gente come Num restaurante A gente conta depois Se a gente gostou ou não Tanto que lá em Santos Eu amei a comida Então eu não estou generalizando Não são todos os lugares O lugar que a gente comeu lá É maravilhoso E eu indiquei pra vocês Mostrei no vídeo E tem alguns lugares Que a gente come Que só tem gosto desse tempero Que eu não gosto E eu não mostro os lugares não Quando eu não gosto assim Aquela vez também A gente foi na Santa Efigênia Acho que a gente nem mostrou né Não sei Pra comer no restaurante O restaurante também era bom A comida era temperada Com alho e sal É eu acho que era boa mesmo Tipo assim Eu não lembro especificamente do gosto Mas se eu não lembro Que tinha o tempero É porque era bom Mas é isso gente A gente não gostou das comidas assim Da maioria dos restaurantes Não de pessoas em si sabe Até porque pessoas mesmo Na casa das pessoas Não era comer em muitos lugares Mas aqui não é só na casa da Kelly mesmo Comida Kelly Ó E ao mesmo E ao mesmo tempero Que nós vimos lá nessa Tadinha Ah sim Que usa muito também Leilá era muito mais exagerado Que aqui É meu Deus Tipo assim lá Deu um restaurante na IFOI Tudo Todo tipo de Das coisas da comida Tinha esse tempero Carne Tudo Os legumes Ou tudo Olha só a salada É que a salada Era sem tempero Mas aí é isso Tipo assim Gosto né gente Não estamos falando Que não é que é ruim Porque tem gente Que vai Vai amar Esse tempero Eu não acho O tempero ruim É o excesso É o excesso Que fica só com gosto Do tempero E às vezes sem sal também Vamos falar Você faz uma batatinha E usa o tempero Beleza Tem outras coisas Para comer Não vai ser a comida toda Que vai ficar com gosto É só aquela parte É e a gente está falando De comida Arroz Feijão E essas coisas Entendeu Pizza Lanche Hamburguer Hamburguer é a mesma coisa Pizza Lanche Cachorro quente Essas coisas Não tem esses gostos Não tem esses gostos Desse tempero em si Entendeu Então realmente Só comida Arroz Feijão Né Então vamos falar De lanche Essas coisas Assim Nós se deu super bem Né Maru O lanche O outro macarrão Também nós gostou super Aqui Nossa é verdade Eu acho que eu nunca mostrei Aqui no canal O macarrão Eu acho que nunca mostrei Já comeu lá Acho que três ou quatro vezes É se não for lá Depois de uma hora Eu não mostro a vocês Tudo assim Uma coisa que eu Tipo assim gente Eu gosto da Do lado de Minas Pizza Portuguesa Não tem Pra mim Não tem comparação A maioria dos lugares Vai lá em Minas A pizza portuguesa Vai muita coisa E pra cá Outros lugares Já foi Não é igual Entendeu É que na maioria Das vezes aqui Não vai em ovo Né Na pimentão É igual Na pizza Que a gente Tá acostumando É Vamos falar Talvez eles tenham Uma outra opção Só que aí Eles tiram uma coisa E colocam a outra E lá é super incrementada A pizza portuguesa E tem bastante orégano Também A pizza portuguesa É Ela é bem temperadinha Então essa diferença Da pizza Eu achei muito gritante Dessa pizza em específico Não que seja Não só aqui Mas é Em outros lugares Também Em outros estados Também Já foi Já e comeu Nós achou diferente Também É igual por exemplo A pizza da Fernanda A pizza que a Fernanda faz Ela rala o queijo Né Tritura ela toda E joga em cima Fica muito no queijo Aqui Geralmente Os lugares que eu já vi Assim A gente coloca uma fatia só E ela também coloca Muito catupiry Aí fica cremosa A pizza fica cremosa Fica massinha Nossa Pra quem gosta de catupiry Agora Aqui no maior dos lugares Tipo assim Um pouquinho de catupiry Só e o queijo ali E fica meio seco Sabe Tem essa diferença É mas o gosto das pizzas É um bom Gente Tá falando só o jeito Que é feito Que é diferente A gente sente a diferença E a portuguesa Que não tem tanta coisa Igual eu tô falando Mas assim Os gostos eu gostei Muito boas Só que é mais diferente Principalmente no rodízio É no rodízio Muito bom né Agora eu vou dobrar Essa roupa ali Olha só essas perguntas mesmo Que eu queria tirar A dúvida de vocês Sobre o valor do aluguel Que você tá apertando bastante Tem até lá no Instagram Também que perguntou No direct Aí eu respondi E aí faltava contato Pra vocês Que eu não lembrava Mas Tchau 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 Gente O quarto arrumado Uma arrumação Que deu O que deu pra fazer Entendeu Por aqui ó O Bairro tá dobrado O Fabiano Ele continua editando Não Ele tá na Na Ibera Esperando eu Pra amanhã parte E aqui ó Essas coisinhas Estão arrumadas Tinha uns produtos A mais aqui em cima Já organizei Aqui Ficou bateria Cabos Enfim Cartão Essas coisas Que a gente usa toda hora Então deixei aqui Mas tá um organizado Entendeu Aqui A mala tá com as roupas Do Fabiano Essas roupas aqui Eu coloquei aqui já Porque são as roupas Que eu não vou usar Por agora Tipo roupa de muito Muito frio Não vou precisar por agora Aliás caixa tem alguns sapatos Algumas coisas Mochila E o restante das roupas Que vocês viram Que tinha muita roupa aqui Não cabia tudo aqui né Coloquei lá no armário A Nara tá aqui de pijama Coloquei aqui ó E a Yara tá ali do outro lado também Fala oi Yara Vira a Yara pra cá Oi Tudo bom Estamos aqui Contando os babados Você mandou a gente falar de ninguém Nós ficou calada Não tem assunto Não tem assunto Não tem assunto Os vaquinhas queridas É zoeira né gente Ah é porque ela tava Você tava mostrando Eu gravando Mostrando pra Yara Eu gravando Aí vocês calam De fim é um gudinho Do papazinho E da mamãezinho Só que a mamãezinho tá aqui Quando eu tô mais fobeando Ela deita no meio né amor Ela é uma pessoinha Que não tem ciúme Tipo assim Se não estiver juntinha Ela deita no meio Mas a gente entende Que é pra ela ficar juntinha também Se não é dar beijinho Essas coisas Ela não fica com ciúme Né Só a hora que ela Ela quer também né Fábio ela sair do meio Ela sai também É Eu entendo Olha como eu tô dando calinho Pra minha mamãe Tô dando beijinho A mão dela As dúvidas de vocês Acho que já foram A maioria respondidas né Deixa a janela aberta Fazendo barulhão Mas espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o joinha Me acompanhar no Instagram Que lá eu mostro coisinhas diferentes A gente foi na academia E as senhoritas Podiam ir lá acompanhar no Instagram Que vocês iam ver nossos treinos Que eu não mostrei aqui Então eu mostrei lá Não mostro coisas iguais Pra não ficar chato E é isso Um beijo doce Tchau Muito obrigada Pelo assistir até aqui Continua assistindo Esse também